Ah, não tem jeito. Um pãozinho desse logo cedo é de lei. Quase um combustível para começar o dia. É maravilhoso, né? Pela manhã é ótimo. Tem que ter? Tem que ter, tem que ter. Se não tiver um pãozinho? Aí fica um café meio sem graça. Meio chucho? Meio chucho. Tem que ter aquele bem crocante. É bom, né? Vai bem. Maravilhoso. Só que tem um porém, né? O custo de produção. Para garantir o pão na mesa do consumidor, o processo é bem complexo. Um dos principais desafios é encarar as constantes oscilações no valor do dólar. A alta da moeda norte-americana passou a interferir no preço de alguns produtos importados, como é o caso da farinha de trigo, usada para fabricar pães e massas em geral. Só nesta padaria são cerca de 300 sacas de 25 quilos por mês, ou seja, mais de 7 toneladas de farinha de trigo. Com o dólar acima dos 4 reais, o dono da padaria tem sentido a diferença na hora de fechar as contas. Desde a nossa greve dos caminhoneiros para cá, nós tivemos uma falta do produto com a greve, em seguida nós tivemos um aumento do dólar. Isso impacta diretamente a matéria-prima nossa, o açúcar, a farinha de trigo principalmente, que são commodities, e a gente percebe que teve um aumento significativo, em torno de 20%. Nós poderíamos não ter um impacto muito direto no valor da farinha, por exemplo, se o Brasil produzisse todo o trigo que precisa, mas nós não produzimos, então nós precisamos importar notadamente da Argentina. E o preço é cotado em dólar. Então vamos pensar, alguém que fosse comprar o trigo pagava 3,70 a algum tempo, agora paga 4, 5, 4,10. Qual é a tendência dele? Repassar para os preços internos. Então, a farinha fica mais cara e toda a cadeia produtiva em torno da farinha. O dólar chegou a atingir o patamar histórico de 4,15 reais, o segundo maior valor nominal desde o início do plano real. Quem tem recursos, quem tem patrimônio, um capital estrangeiro quer se proteger. E como é que ele se protege? Comprando dólar. Então qual é o fenômeno atual? Mais gente querendo proteger seus ativos em dólar e pouca gente querendo vender dólar. Conclusão, a cotação sobe. Aí, para o consumidor não sentir lá na ponta, o jeito é ser bom de lábia na hora de negociar os produtos. Para que não repasse esse preço nesse momento, a gente tem que procurar alternativas lá dentro, que negocie melhor essa farinha, matéria-prima nossa, que a gente consiga melhorar a nossa produtividade aqui, para que passe o mínimo possível de preço para o consumidor final, que é o nosso trabalho agora como gestor, que é o que a gente tem que fazer. A recente disparada do dólar ocorre em meio às incertezas sobre o cenário eleitoral e econômico. O economista diz que só depois do resultado das urnas é que poderá haver estabilidade. As recentes pesquisas apontam que pelo menos quatro deles têm chances reais de irem ao segundo turno, então nós só vamos ter um quadro mais consolidado, que pode levar a calmaria ou não, a partir do mês de novembro. Até lá nós vamos conviver com fortes oscilações no mercado cambial brasileiro. Eu acho que qualquer candidato que entrar, eu acho que ele tem que rever esse processo administrativo do Brasil, e tentar melhorar a vida do brasileiro, porque está bem complicado.